E aí pessoal, beleza? Hoje é dia da gente testar o nosso Dranzer em ataque. Por isso temos o Dranzer Spiral 460F, combo que pode se aproveitar da sua leveza para resultar em overs e extremes, porque ele também tem um upper, estou curioso para testar isso tudo. Os combos de hoje estão levemente diferentes, por quê? O Dranzer, como eu só tenho uma bit flat, o Dranzer vai estar no combo 360N de defesa. Temos aqui o Hellscythe 480B e, claro, o Nightlands 460T. Vejamos como ele se sai. Vamos começar com o Nightlands. Eu estou muito curioso para ver esse Dranzer agressivo. Ele é mais leve, então ele vai ter um pouco de dificuldade. Olha o Extreme Finish. 3x0 para o Nightlands, muito bom. O Dranzer poderia ter conseguido... Foi um over, mas foi uma tragédia essa primeira batalha. Nightlands deu uma humilhadinha de leve, foi interessante. O Dranzer é leve demais para dar impactos, né? O próximo é o Dranzer de defesa. E aí? Vamos lá, Dranzer. Oh, não conseguiu empurrar para o Extreme Finish. Que pena, ele é muito levinho. O Transformer dá excelentes contra-ataques, hein? Desestabilizando ainda mais o Dranzer. E ele cai. Está 1x0. Uou, vai, Dranzer. Eu sei que você consegue, mano. Falei, olha aí. Foi um Spin Finish, mas já valeu. Está 1x1. Uh, quase consegue o Extreme Finish que a gente tanto quer. Se perde muito na Extreme Line. Deu ruim ali na movimentação do Dranzer. Vamos ver se ele... Acho que ele não vai conseguir uma resistência aqui, né? Contra o tipo de defesa. Só se ele desestabilizar demais. Mas a rotação do Transformer estava boa demais. Ele teve a chance de conseguir um over. Mas não foi o suficiente, tá? 2x1. Ó, consegue ali um lindo golpe. Uh, mas ele inclina rápido demais. Afinal, ele é leve demais. E... Já era. 3x1. Olha aí. Levou um Burst. O oponente deu um contra-ataque tão potente que o Dranzer simplesmente levou o seu próprio Burst. Já era. Ele não tem um recuo interessante, não. Ele conseguiu simplesmente perder feio aqui para o Dranzer. E o último é o combo competitivo que a gente tanto gosta de testar. Vamos ver. Uou! O Dranzer vai por cima, literalmente. Nossa Senhora! Que... Que... Que round maluco! 1x0. Uh, o Dranzer não consegue... Interessante isso. Linda pancada a propósito. Mas eu estava pensando aqui... O Dranzer é tão levinho, cara, que ele não consegue pegar bem no Extreme Line. 2x0 para o Hellsai. Simplesmente jogado para over numa velocidade inacreditável. Dranzer perde de novo. E aqui temos um veredito. Ele definitivamente não é bom para ataque. Por enquanto, o Dranzer se saiu melhor num combo de defesa. Porque ele mantém a sua estabilidade no centro da arena. E consegue causar uns contra-ataques interessantes. Bacana a gente anotar isso. Porque ele é muito leve. Como eu disse, é preciso certo peso para o Beyblade encaixar na Extreme Line. E manter a rotação na Extreme Line. O Dranzer, como é mais leve, ele encaixa, acelera. E no que ele acelera, ele logo desencaixa. Porque ele vai ter uma aerodinâmica diferenciada, graças ao seu peso. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho